Olá pessoal, eu sou a Luísa da Secretaria de Educação de Miracatu, no Vale do Ribeirão, no Estado de São Paulo. Bem, essa parceria com a Votorantim neste ano de 2019, esse é o nosso terceiro ano, só tem ainda mais melhorado toda a nossa rede. O que nós percebemos ainda mais é o fortalecimento da nossa rede de mobilização. Este ano, a nossa causa é a Educação Ambiental e Sustentabilidade. A partir dessa causa, o nosso principal desafio foi trazer um grupo de diversos setores da sociedade para atuar nessa causa. E essa causa foi escolhida como grupo. Por que para nós, em Miracatu, é importante trabalhar a Educação Ambiental e Sustentabilidade? Porque a nossa terra e o nosso município, existe uma grande reserva de mata atlântica e nós precisávamos potencializar isso. Então, com tudo isso, em menos de quatro meses, todo esse afeto e todo esse desejo mesmo e disponibilidade para agir, uma rede com vitalidade, está acontecendo em Miracatu. Hoje, nós somos cerca de 32 mobilizadores em que diversos setores da sociedade atuam. E como um produto final de tudo isso, a realização da conscientização ambiental. Então, essa é a nossa mobilização social. Com todo afeto, nós apresentamos a vocês.